Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, segmento Filosofia Marginal, e o tema em debate é a fronteira entre... fronteira não, fronteira é péssimo. O dilema também não, a conversa, pode ser a conversa. Enfim, o que eu vou debater aqui é o analógico e o virtual, a não ser o título. Não sei qual é o título, mas é o contraste, talvez, entre o analógico e o virtual, embora eu não queira a palavra contraste atualmente. Mas vamos entender a Filosofia a partir do analógico e a Filosofia a partir do virtual. A Filosofia, o pensamento filosófico analógico e o pensamento filosófico virtual. Quando a gente pensa em ser vivo, em ser orgânico, em ser humano, a gente geralmente segmenta o corpo da alma ou o corpo da intelectualidade. O corpo não é necessariamente inteligente, você pode perguntar se o seu dedo é inteligente, se o seu fígado é inteligente. E a resposta é... O sistema nervoso central, que é o seu cérebro, é aquele que é responsável pelas funções intelectivas, intelectuais, sensitivas, de comando dos músculos, de comando de toda a cadeia. É como se fosse um processamento central mesmo. Então, você normalmente aloca a existência linguística, a existência cognitiva, emotiva e sensitiva, nesse órgão. O que torna com que todo o resto do corpo seja uma espécie de instrumento comandado, como se fosse um robô, uma coisa mecânica, um instrumento que, embora ele tenha os periféricos de sensabilidade, os periféricos de consideração da fronteira com o mundo, normalmente a gente considera eles como as coisas mais analógicas, mais inconscientes, anestesiadas. Você pode dizer, por exemplo, que o corpo físico é burro. Ou é letárgico. Você pode falar esse tipo de coisa. O que não é burro é o cérebro. O cérebro seria aquilo que coaduna todas as informações, os contextos eletrônicos, a propagação da própria linguagem e da própria descrição consciente do universo, posso dizer assim, ou da vida em si, da existência em si. Então, quando eu estava pensando em virtual e analógico, na verdade era uma outra conversa com outro tema, que eu não tenho nada a ver com isso aqui, mas fazer filosofia é um pequeno interessante. O analógico, então, é entendido como o corpo material. E o virtual é entendido como o corpo significativo, como o corpo cognitivo. Quando você pensa num ser humano com um cérebro paralelo do seu corpo, tipo, tira o cérebro da pessoa. Ela é puramente virtual. Puramente virtual significa que você não consegue acessar aquilo. Como é que você acessa o mundo virtual? Pelo meio analógico. O meio analógico é qual? Os sentidos. Perdão, fiz muito errado. Será lá o defeito? Pelo sentido, sensorialidade. Então, tudo aquilo que é mecânico, que é matéria, ele acessa a existência, digamos, intelectiva, a existência que é segmentada por informações, é como se fossem os elétrons numa corrente elétrica. Então, tudo isso no processamento central, se você não tiver nenhum periférico que consiga cutucar o cérebro para extrair as informações, nem que seja um periférico de ondas de rádio. Por exemplo, você pega o cérebro, ele está ali parado numa bandeja, só o cérebro. É uma bandeja cirúrgica. Você pega um campo magnético e ondas de rádio, algo do gênero, e pega uma espécie de flutuação energética e consegue tentar entender e compreender a linguagem, decifrar a linguagem que emana dos pensamentos daquele cérebro que não tem um corpo. Isso seria o quê? Seria você converter a virtualidade em, em certo sentido, analógico, deixar ela mais matéria. A linguagem, por exemplo, quando você pega assim, ah, eu tenho um lápis e eu vou escrevendo numa folha de papel. Eu estou escrevendo de maneira analógica. E a letra está materializada no papel. Quando eu pego um computador e vou digitar no teclado, eu estou digitando, digital. É uma coisa virtual. Entretanto, eu digitei a letra, é como se eu tivesse escrevido no papel. Só que eu não escrevi na matéria papel. Eu escrevi na matéria... É pode ser assim? Na matéria de informação, na matéria bit, na matéria... Estou tentando me esforçar para falar. Na realidade... É complicado dizer isso. Ah, vamos ver. Enfim, numa realidade materializada de acordo com a simbologia mecânica da energia. Simbologia mecânica da energia. A energia adquiriu uma forma. A letra L no computador é um bit com forma. É uma matéria sedimentada e solidificada. Quando você pensa na materialidade do carbono junto ao papel, é uma materialidade física. Quando você pensa na materialidade de uma letra de um teclado num arquivo Word no computador, é uma materialidade física também. É informação materializada. A informação, ela é energia. A energia do papel e a energia do virtual, do sistema computacional, são equivalentes. E a simbologia de um e de outro são equivalentes. Se você tem uma letra no papel e uma letra no teclado colocada num documento na internet, num documento online, ela está materializada junto à formulação programada que define aquilo como uma simbologia. Então, você tem o analógico, o virtual e a simbologia. A simbologia, ela é material. O analógico é a matéria física expressando a sua potência em energia material. E o virtual é a matéria virtual expressando a sua energia em potência material, em efetividade material. As duas coisas só se materializam num eixo de comum. E esse eixo comum é a linguagem, é a simbologia, é a forma com contorno e física do que a gente entende por realidade. Então, é material. Nesse sentido, o que eu estou dizendo é material. Então, você pensa num cérebro voltando para o cérebro numa bandeja de enfermaria. Se você conseguir extrair a informação dele e pegar ali uma onda, frequência de onda, extrair isso para um pensamento e computar isso num computador, ele materializou a existência. A simbologia está plena. Não importa qual seja a mensagem que o cérebro transmita. Quando você pensa num cérebro com o periférico orgânico, que é o corpo, que é o corpo analógico, você tem um sistema virtual ou um sistema, entre aspas, fictício, mental, intelectivo, cognitivo. Esse sistema virtual é montado numa base orgânica, com uma base analógica, que é uma base material. Assim como o seu computador, o CPU, o HD ou todas as informações são utilizadas através de energias atômicas, energias moleculares, energias eletrônicas, energias materiais. A transformação dessa energia em outras formas é o processo de virtualização e a sedimentação, na outra forma, é o processo de incorporamento analógico. Eu quero dizer, toda vez que você transforma uma forma e essa forma ganha essa natureza, ela se tornou analógica. Então, quando você pensa num pensamento e fala para a pessoa ao lado, ou estou pronunciando aqui palavras, são palavras analógicas, elas não são palavras virtuais. Elas vêm de um campo virtual de potência, elas percorrem um campo material de existência, elas vão se sedimento em um campo analógico de efetividade, porém, elas são materiais e simbólicas através da conexão na sua existência plena, que é a existência do instante, que é a existência que crava um sentido, um significado e um contorno para a realidade. Tudo isso para dizer o quê? Temos um cérebro, esse cérebro é uma amálgama de informações, essas informações não têm periféricos, que vão dar vazão à descrição dos códigos. Quando elas estão conectadas com um corpo analógico, que é um periférico orgânico de transmissão e de recepção de estímulos, você consegue através do corpo transmitir estímulos e receber estímulos, é uma antena de via de mão dupla. A transmissão de estímulos, ela molda o meio, a recepção de estímulos, ela molda a virtualidade. A virtualidade é a organicidade e ganha uma identidade. A virtualidade só se dá de maneira fronteriça. Então, a virtualidade plena, que seria uma espécie de rede de espaço obsoleto, de espaço virtual pleno, que seria algo inacessível a energias materiais, é algo que só pode existir se tiver um periférico de energia materializada, de matéria, efetivando a sua forma e, através dessa forma, transcrevendo a conexão e o diálogo com esse mundo virtual. E a mesma coisa com o cérebro. Você só consegue ter um cérebro, só consegue ter cognição se você estiver conectado com os periféricos organos sensitivos que conseguem fazer o fluxo de estímulos materializar a virtualidade da sua cognição. E é isso que a memória é. É isso que a consciência é. É uma materialização da virtualidade do intelecto. E, nisso, sempre sendo estimulada e estimulando, ao mesmo tempo, em diálogo, completo diálogo com o meio ambiente ao redor. Aí, o que você pensa? Então, temos aqui o analógico, que é um mecânico, que não necessariamente é intelectivo, que não necessariamente é um processo de computação de informação. entretanto, ele é um processo de interação com a informação, mesmo ele não computando a informação, ele está interagindo com a informação, que é existir. Por exemplo, você tem uma pedra e um pedaço de giz. Elas estão longe uma da outra, mas elas estão interagindo uma com a outra indiretamente e diretamente também. No caso do ar, e o ar é a pedra e o giz, são uma soma de fronteiras. Você pode pegar, por exemplo, um indivíduo. Isso está ficando distrato para caralho. Você pode pegar o indivíduo e o ar, e a pedra e o giz e pensar, eu tenho consciência do ar, da pedra e do giz e da relação. Exatamente porque elas estão ali, materializadas, porque elas estão em relação uma com as outras. A luz que bate em uma, bate na outra, dá uma fronteira para uma e para a outra. A potência energética que flui de maneira vaporosa, no sentido de o gás, as moléculas, os elétrons, no sentido eterno. Eles estão sempre em movimento, sempre em interação, mas que estejam estáveis e a pedra e o giz possam ficar estáveis por muito tempo. eles estão decompondo lentamente de acordo com o seu próprio atrito de existência interna e com as forças exercidas pelo meio sobre eles. Pode-se dizer assim. Então, essa interação dinâmica, ela é recepcionada por outra interação dinâmica que é o meu corpo. Se caso, por exemplo, eu não tiver conexão com o cérebro, digamos que eu arranque o cérebro de um corpo. Um corpo que está interagindo com a pedra, com o giz e com o ar. Está abstrato, mas... Ele está interagindo com esses três elementos. O que esse corpo é? Ele é equivalente à pedra, ao giz e ao ar. Ele não tem virtualidade materializada. Ele não tem consciência. Ele é inconsciente. Eu coloquei um cérebro lá, que é um organismo virtual de... simbologia, de caracterização da realidade. Que é a materialização da virtualidade. Então, tem um cérebro ali. Agora, um cérebro dentro do corpo. O cérebro é um órgão responsável exatamente por essa função. por conseguir comandar os periféricos analógicos, que são os periféricos orgânicos, e interagir com o meio. A partir do momento que eu interajo com o meio, o meio é analógico, ele é ferramenta, e ele pode ser utilizado pelo corpo comandante. Se o meio interage comigo, ele pode danificar os periféricos. Os periféricos é o corpo em si. Se ele danificar os periféricos ou a matéria que compõe o cérebro, que é a matéria orgânica do cérebro, ele elimina a... a estabilidade orgânica do corpo. Se ele eliminou a estabilidade orgânica do corpo, o corpo perde a capacidade de consciência. Ou seja, ele morre. Quando o corpo morre, ele se torna um ser que não consegue comandar a sua sustentabilidade. Isso se chama apodrecimento. Uma pedra, ela consegue comandar a sua sustentabilidade porque a relação molecular, a relação atômica dela é estável. Um corpo tem uma relação molecular estável, entretanto, é muito delicada. Ela depende da manutenção constante, digamos, dessa estrutura, da estrutura viva. E a estrutura viva, ela é uma estrutura analógica. É uma estrutura material. E através da materialidade dela, que é os estímulos elétricos, ela consegue ter um órgão reprodutor, um órgão concentrador cognitivo, que é o sistema nervoso central, que é onde a virtualidade toma forma significativa através da linguagem com a interação com o meio. E esbrava e determina e entende o mundo através da sensibilidade vigente de um ser vivo. Está abstrato isso aqui, né? Está difícil esse vídeo. Perdão, eu não faço roteiro. Isso para dizer o quê? Filosofia marginal é entender os mecanismos, bem, nesse sentido completamente teórico do que eu estou elaborando aqui, os mecanismos virtuais, como a virtualidade interage com o analógico, como o analógico é a matéria, como a matéria é uma soma da virtualidade e é simbólica, e como a simbologia pode ser expressa tanto no sentido direto mesmo, de matéria sendo moldada, tipo, escrevendo papel, como no sentido de que a matéria também é moldada segundo a organização dos seus campos eletrônicos, que é o campo do componente do computador. A organização dos campos eletrônicos é equivalente e semelhante à organização dos campos memoriais, mentais, cognitivos do nosso cérebro virtual. Ou seja, todo o cérebro humano é um computador que gira num processo orgânico de estruturas complexas e dão a materialidade física para com que a memória gire como informações virtuais ali dentro e escrevam a realidade através da interação virtual dentro do mecanismo mecânico, do mecanismo material e a organicidade do cérebro. E isso é equivalente a um computador quando ele está escrevendo. Como é que você dá cognição para um computador? É uma pergunta boa. Como é que você dá cognição para um computador? Primeiramente, você tem que entender como a cognição consegue despertar através do caos da interação eletrônica do seu órgão central de processamento. Se você conseguir simular esse órgão central de processamento e tiver um periférico analógico que seja comunicativo e dê sensibilidade para a materialidade de processamento que é o núcleo do computador, que é o processador e tal. Se você conseguir ter um periférico sensitivo e estipular uma complexidade tal de interações e de estímulos, você consegue criar uma vida consciente artificial. Você consegue criar uma vida consciente artificial. se você conseguir reproduzir os mecanismos, não de maneira orgânica, de maneira mecânica, junto à interação eletrônica em processamento e junto a periféricos de sensibilidade, de amadurecimento e de autonomia e de autoaprendizado, ou seja, de liberdade de ação, liberdade motora, liberdade de interação com o meio de simbologia, com o meio de mentalidade sobre o meio, você cria uma cognição artificial. que na verdade é tão artificial quanto a sua cognição porque a sua cognição é virtualizada e o mundo virtual e o analógico é a mesma coisa. Esse vídeo aqui tá muito mais pro ACP do que Filosofia Viva. Dá pra elaborar isso um pouco. Mas... Por que o ACP que eu faço essas divagações estranhas? Isso aqui é muito estranho, eu sei. Talvez eu seja um completo idiota falando desse tema. Mas, de um modo ou de outro, pensando alto, o analógico e o virtual eles só diferem na... na fronteira de contorno. Porque o analógico ele tem um contorno fixo e o virtual ele é aquilo que coordena e... meio que permeia ou viaja, transmigra entre o analógico. Toda virtualidade ela transmigra por um corpo analógico materializado. Então, a virtualidade ela precisa de um periférico. Um cérebro precisa de um corpo. E o corpo não é só apenas o corpo fora do cérebro. É o próprio cérebro é um corpo também. E... é uma materialidade. Se você pensar Ah, mas eu quero fazer um cérebro de hidrogênio. Só de hidrogênio. Eu posso fazer um cérebro de hidrogênio sem que ser composto pelos mecanismos e componentes que um cérebro orgânico é composto? Ou como um cérebro de computador é composto? A resposta que eu vou te dar é dá. Dá pra fazer um cérebro de hidrogênio. Ele não vai ser igual ao cérebro orgânico porque o modo como as coisas o fluxo se direciona é outro. Mas você pode ter sim um cérebro de informações de uma molécula específica e que interage de maneira a ter uma virtualidade uma nuvem de virtualidade. Essa nuvem de virtualidade é uma nuvem material. Porque a matéria ela é ao mesmo tempo o vazio e o preenchimento. Ela é ao mesmo tempo a solidez e a... ao contrário de solidez a... vaporosidade eu não sei qual a palavra contrário de solidez. Ela é ao mesmo tempo existente e inexistente. Esse é o conflito paradoxal mas é um conflito interessante. Então a virtualidade de um cérebro que seja feito de componentes outros que não sejam necessariamente orgânicos no sentido de seres vivos pode ter cérebros de silício ou cérebros de processadores ou de outros elementos químicos. Também pode ter cérebros virtuais sistemas virtuais com outras moléculas com moléculas como por exemplo hidrogênio ou outros processos eletrônicos dos mais diversos como partículas subpartículas o que eu quero dizer é toda a virtualidade da existência é a fronteira de fluxo energético e essa virtualidade de existência dá um fluxo material que é a soma e sedimentação do poder virtual do universo. E eu quero dizer que o universo é um holograma entre aspas. Ele é um holograma entre aspas. É divertido essa teoria existe. Nossa deu 20 minutos já. Cara quem que viu isso aqui é louco porque isso aqui está insuportável esse vídeo. Que piração cara eu estou falando com a parede alto é isso que eu estou fazendo. É isso que dá eu ficar pensando nas coisas. O engraçado de tudo isso na verdade é que eu pensei tudo isso agora porque eu tinha só o tema na cabeça porque eu quero falar de virtualidade e analógico. Por que eu queria falar de virtualidade e analógico porque tinha um colega meu falando de games e que a liberdade é um reflexo possível plausível e válido dentro do mundo virtual dentro do mundo não alienado mas necessariamente uma interação virtuosa com o mundo apartado do que a gente entende por realidade pragmática ou seja interagir com o que a gente entende por matéria física mesmo por exemplo jogando videogame a gente pensa que está interagindo com matérias virtuais mas o que eu disse aqui no decorrer desse vídeo todo é que a virtualidade ela é insociável intrinsecamente conectada e ela é parte da natureza e da essência do que a gente entende por materialidade e ela existe através da simbologia ela mesma efetiva e essa simbologia é um contorno pode ser um contorno cognitivo ou pode ser um contorno de transformação através do sistema periférico analógico que é o corpo físico que molda a realidade e é moldado pela realidade também porque você por exemplo só pode ter um corpo físico material orgânico se você tiver uma certa distância do sol se você estiver muito perto do sol o seu corpo orgânico ele não vai existir se você tiver uma gravidade muito alta o seu corpo orgânico ele não vai sustentar da forma que ele sustenta agora se você tiver uma gravidade muito baixa a mesma coisa se você tiver uma toxicidade química no ambiente não vai permitir com que o seu corpo orgânico tanto sobreviva quanto mantenha a sua fronteira de contorno então o modo como o seu cérebro virtual vai funcionar dentro de sistemas de relação completamente inóspitos vai ser que ele não vai funcionar simples assim vai ser uma virtualidade em nuvem vai ser uma potência não efetivada em matéria é uma potência orgânica que não tem um meio orgânico adequado para correr como um meio cognitivo como um meio intelectual então quando você pensa no analógico você pensa num corpo que tem a sincronia adequada e está em equilíbrio com o corpo de potência energética virtual num sistema periférico central chamado cérebro ou chamado como processador ou chamado alguma coisa do gênero tudo isso para dizer que sim você pode imaginar as duas coisas ao mesmo tempo e imaginar que precisa de um certo equilíbrio uma zona habitável entre aspas para a consciência e coexistência e existência cognitiva existir e eu reformulei um pouco no começo do vídeo por causa desse alto final aqui mas eu não quero me alongar muito mais então a pegada é realmente essa a virtualidade é uma materialidade ela não ela se expressa em materialidade através da efetivação da sua potência energética é isso em tese e essa efetivação da sua potência energética acaba criando um processo orgânico de periferização que a gente entende por sistema analógico que é sistema que é controlado pela virtualidade do processamento central sistema que é controlado pela virtualidade do processamento central são todos os mecanismos que compõem o corpo físico e o que compõe o corpo físico é a interação com o ambiente que o ambiente tem que ser estável e aceitar que a forma que você tem como corpo físico seja válida e tenha a forma de fato que ela seja a forma possa se efetivar através do equilíbrio com o todo parar por aqui porque senão cala a boca obrigado meu ouvido e até mais até uma próxima filosofia viva filosofia marginal com temas completamente fora da caixa bizarro porque a minha me dá de onde eu tirei isso mas é isso aí perdão perdão falou tchau 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 Amém.